Aaaaaaah! São Paulo e Flamengo decidem a Copa do Brasil. E agora, como foi com a torcida do Flamengo no Maracanã, é a vez do São Paulo contar com o apoio de seus empresários e influenciadores. E com aquele mascote idoso cabeçudo que fica pulando atrás do gol. Nunca provaram nada contra mim. E nunca vão provar! Professor Serginho da Pereira Nunes, muito boa noite. Um prazer imenso estar com você. Mais um Fala de Cobertura. Agora, falando dessa grande final, né? Segundo jogo da final. Eu quero começar com o seu destaque. Serginho da Pereira Nunes! Professor, o meu destaque é o técnico Sampa... Olha, entendeu? Técnico Sampaoli que já foi demitido. Ele já foi demitido. Informação importante. Exato. Já tá demitido Sampaoli. Já tá demitido. Mas o cérebro dele ignorou, Daniel, essa informação. E ele continua trabalhando normalmente, Daniel. E até quando ele vai seguir essa loucura, ninguém é capaz de prever. Muito provavelmente ele vai seguir nessa loucura até ele ser chamado a participar do programa Mais Você pra anunciar o fim do seu relacionamento com o Flamengo. que é o certo a se fazer numa situação dessa. O relacionamento dele com o Flamengo, que é mais longo do que o da cantora Luísa Souza com o Chico Moedas. Então, um programa que promete ser bastante emotivo, Sérgio. E olha que os relacionamentos do Flamengo, Cardanel, com os seus técnicos, costuma ser bem mais rápido. É. E bem mais tóxicos também. Exatamente. Mas eu achei... Uma crítica que eu posso fazer a esse episódio. Eu achei extremamente, demasiadamente estudada essa reação da cantora Luísa Souza no programa da Ana Maria Braga. Eu acho que o Neymar, por exemplo, numa situação dessa, regeria de forma muito melhor, muito mais profissional. Tá mal assessorada essa moça. Não, com certeza. Uma Luísa Souza orientada pelo pai do Neymar, ela ia administrar essa situação muito melhor. É, exatamente. E eu acredito que essa moça, Luísa Souza, focada, bem preparada, ela, ali no meio-campo do Au e Lau, ao lado do Neymar, ela tem vaga. Com certeza. Até porque nesse time do Au e Lau aí, qualquer um joga, né? Só chegar com a documentação em dia e aquecer. Agora, ainda sobre o técnico Sampaoli, Daniel, foi noticiado durante essa semana aí que os jogadores do Flamengo fizeram uma reunião, Daniel, só entre eles, sem o técnico. Deu o que falar. Exatamente. Mas tem que ver se o assunto dessa reunião teve alguma coisa a ver com o futebol, Daniel, porque não surtiu efeito nenhum. O Flamengo jogou mal e perdeu o jogo. Eu acho, inclusive, que até piorou a equipe do Flamengo essa reunião aí. Então tem que ver sobre o que esses atletas conversaram. Talvez eles tenham conversado sobre a estreia da novela Fuso E. É, mas eu acredito que nesse segundo jogo o Flamengo vai entrar mais leve, Daniel. Vai entrar mais leve até porque no jogo do Maracanã chamou muita atenção o excesso de criança no colo dos jogadores do time, Daniel. Não é à toa que o Flamengo já entrou cansado, Daniel. Sem contar que a quantidade de água que essas crianças estão tomando livremente hoje, sem qualquer supervisão. Tem criança aí que tem filtro, Daniel. Filtro de água em casa com livre acesso. Então tem criança aí de 5 anos que tá pesando 50 a 70 quilos, Daniel. Só de água. Não tem como um jogador profissional segurar uma criança dessa. Eu não vou entrar no mérito aí da sua oposição ao acesso das crianças à água, Serginho. Mas o que eu observei foi o seguinte. Teve criança aí nesse pré-jogo no Maracanã que tinha que ser carregada no colo que já tava com o Felipe Luiz no colo. Então olha a bagunça que foi esse episódio. Sem contar o Gabigol perguntando pras crianças uma a uma se elas gostavam de trap. Ou seja, um festival de falta de foco. É, mas aí você tocou na questão do Gabigol. O problema do Gabigol é que ele tem medo, Daniel. Ele tem medo de se destacar mais no futebol brasileiro. E acabar indo novamente pra Europa, Daniel. Onde o trap é muito mais competitivo. O trap do Gabigol não tem chance na Europa, Daniel. Eu acho que, falando em Gabigol, Sérgio, interessante aí a informação do trap que você trouxe. Mas a notícia que temos aqui é o seguinte. O sósia do Gabigol, apelidado carinhosamente de Gabigordo, foi assaltado no Rio de Janeiro. Notícia aqui em relação à violência nas grandes cidades. E ele tentou ainda escapar do assalto, tentando dizer que era o próprio Gabigol. Só que isso enfureceu os criminosos ainda mais. Então, além de ter os seus pertences levados, né? Esse artista, né? Ainda teve que ouvir duras cobranças esportivas por parte dos assaltantes que ainda deram tiro para o alto, Sérgio. É, mas o assaltante é sério, né? O assaltante é sério. Ele não tem tempo pra isso. Ele tá trabalhando, né? O Gabigordo falou, ah, eu sou o Gabigol. Aí fez aqui o movimento dele. Aqui é Flamengo. O assaltante falou, foda-se. Aqui é assalto. É, e ele ainda correu o risco de levar o terceiro amarelo e ficar fora do próximo assalto. Olha o prejuízo para a economia do Rio de Janeiro aí, num episódio desse. Exatamente. Agora, você tocou nessa questão do sósia aí, do Gabigordo. E eu, particularmente, tenho mais interesse no trabalho do sósia, o Wesley de Freita. Não, Viz Daniel. Que é sósia do atleta Piquet. O atleta Piquet do Barcelona, que é o Chico Moedas da Shakira, Daniel. Então, esse sósia aí, Wesley, ele sonha em ser o sósia do Piquet. E ele vai com esse sonho até o final, Daniel. Vai com esse sonho. Dá gosto de ver esse profissional trabalhar. Ele não vai deixar a realidade atrapalhar os sonhos dele. Não vai. Esse tipo de profissional, ele não tá preocupado com semelhança. Ele não tá preocupado com nada, Sérgio. É outro entendimento do trabalho do sósia, da função do sósia da sociedade. E com esse pensamento, eu tenho certeza que ele pode ser sósia de qualquer pessoa que ele quiser. Agora, é sósia sendo assaltado? É dirigente mordendo virilha de torcedor? Na sua opinião, professor Sérgio, o Flamengo tá mostrando energia de campeão? Difícil dizer. Difícil dizer. Mas a diretoria do Flamengo tá se esforçando ao máximo. Você vê que esse episódio aí, do dirigente vereador Marcos Braz, né, ter mordido um torcedor, isso foi inauguração, Caraca Daniel, pouca gente sabe disso. Mas isso foi inauguração, num shopping, no Rio de Janeiro, do novo plano sócio-torcedor categoria Diamante Plus, Daniel. Onde você tem o direito de ser agredido pelos mesmos dirigentes que agridem os atletas do seu querido clube, Daniel. Isso é uma inovação da diretoria. O Flamengo tá à frente. Legal, Sérgio. Vamos falar agora do São Paulo, Sérgio. O meu destaque é o atleta Alexandre Pato. É um destaque ousado da minha parte, porque é um atleta que não foi utilizado no Maracanã, não foi nem relacionado. E quarta-feira, agora, no jogo do São Paulo, no Morumbi, entrou só no fim pra fazer uma presença VIP, né, no gramado, na derrota do São Paulo pro Fortaleza. Mas ainda assim, eu acredito que Alexandre Pato pode ser a arma secreta do São Paulo nessa final. É, eu fico mais tranquilo com o atleta Pato só no fim, né, porque ele tem menos tempo aí de se lesionar. Mas eu não acredito que o atleta Pato vai aparecer em campo nesse domingo, Daniel. Porque domingo é um dia que é muito agitado na televisão e aí é muito mais fácil ver o Pato em alguma outra atração, Daniel. Tipo uma batalha de lip-sync e do Luciano Rupert. Em relação às atrações dominicais da televisão brasileira, não sei se ele tem condições. Eu não vejo o Pato com condições nem de ser banco num passa ou repassa hoje em dia. Que o passa ou repassa tá bem puxado, tá mais difícil do que o futebol brasileiro. Muito repetitivo. Aquela brincadeira de descer com uma bandeja de líquidos, Daniel. Ele não tem condições. Aquilo é muito difícil. Ele não tem condições. Agora, outro atleta do São Paulo que tá demorando a se readaptar ao futebol brasileiro, e aqui eu peço paciência à torcida São Paulina, é o atleta Lucas Moura. É um atleta que chegou da Europa em outra rotação, muito intenso, muito dinâmico, ou seja, correndo muito fora. Fora aí do ritmo do nosso futebol. Então, temos que ter paciência com esse atleta. Já, já, ele vai dar uma acalmada, né. Não é todo atleta que já chega no Brasil caminhando e totalmente cansado em campo, igual ao Rames Rodrigues. E o Lucas, ele já tava voando na semifinal contra o Corinthians. De forma desleal, porque o Corinthians foi... Não tava esperando aquilo. Não tava esperando. Não pode fazer isso com o Corinthians. Exatamente. O Lucas Moura, inclusive, ele fez o gol, Daniel. Aquele gol polêmico. Que os corintianos, inclusive, reclamaram que poderia ter sido um gol feito de mão, o que chegou a fazer parte dos torcedores pedir a anulação da partida, Daniel. Torcedores corintianos. Exatamente. E o reagendamento de um novo confronto para que o Corinthians fosse derrotado novamente, aí sim, sem interferência da arbitragem. Matheus Cunha. Errando muitos passes. Poderia jogar no meio-campo do Flamengo. Ayrton Lucas. Joga pra perna ruim pra cruzar. Chamou a atenção como esse atleta teve a tranquilidade de cair adormecido durante o gol do São Paulo no Maracanã. Rames Rodrigues. Esperança do Flamengo nos pênaltis. Alexandre Paz. Influência. Projeto Medo de Campeão, na verdade, é uma denúncia, Daniel. É uma denúncia não feita por nós do Fala de Cobertura, mas feita pelo técnico do Botafogo, o senhor Bruno Laje, Daniel. Bruno Laje fez uma denúncia recente do complô contra o Botafogo ser campeão brasileiro. Agora, é uma denúncia muito interessante porque é um complô no qual provavelmente o Bruno Laje é o principal articulador, Daniel. É ele que tá fazendo esse complô acontecer. No último jogo ele foi visto passando bilhetinhos pros jogadores durante a partida. Ou seja, além de não prestar atenção no jogo, ainda atrapalha quem tá tentando prestar atenção. Com certeza. Isso em qualquer escola é suspensão, no mínimo, uma cartinha pros pais. Agora eu quero ver o que a diretoria do Botafogo vai fazer em relação a isso. Não fez nada. Não fez nada, não fez nada. Tá assistindo. Calada. Ponto final no Fala de Cobertura de hoje e caminhamos para a final da Copa do Brasil. Para o final da Copa do Brasil. E a final, Dorival? Não se esqueça que a vitória pode ser, e é, um resultado traiçoeiro e fatal. E Sampaoli, você que foi embora ainda com o primeiro tempo em andamento, nos deixou a lição de que essa foi a maneira mais leal que você encontrou de ajudar. Infelizmente, ninguém lembrou de te trancar no vestiário e você acabou voltando pro segundo tempo. Muito mal. Porque, na maioria das vezes, a melhor opção na vida é simplesmente ir embora. Tchau. É, mas eu não sei se o Sampaoli atrapalha tanto assim. porque, na parada técnica ali, quem, na verdade, orientou o time foi um cara de casaco. O Sampaoli só ficou andando pro lado pro outro. Não sei se... Sérginho, eu preparei um encerramento todo, poético, em rimas, Sérginho. Versado em rimas e você atrapalhou com um adendo aí sem rima nenhuma. Custa você falar rimando alguma coisa, Sérginho? Não sei nem, né? Não sei nem lá.